A gente começa o Balan Geral com um flagrante de crime no estacionamento de um supermercado aqui no leste de Minas. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. A execução, né? A dupla, estava em uma moto aí que aparece na imagem, já tirou em um rapaz de 18 anos. Essa dupla continuou sendo procurada, né? A ação criminosa foi registrada em Manho Azul. Deixa eu saber aqui do Miguel Brás. O estado dessa vítima, né? Que foi alvo desse ataque aí. Foi homicídio consumado ou atentado, hein, Miguel? Bom dia pra você. Informação, boa semana pra gente. Enico, ótimo dia pra você. Ótimo dia a todos. Uma excelente semana pra você também. Pois bem, respondendo a sua pergunta, foi homicídio consumado, viu? A vítima que aparece aí nas imagens, o Cauã Lesbon Ferreira, de 18 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital César Leite, em Manho Azul, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a ocorrência, ele foi alvejado por nove tiros. Ele saía de um supermercado na companhia da companheira dele, né? Acompanhado da namorada dele, empurrando um carrinho. As imagens mostram o momento que ele olha para trás e a dupla criminosa se aproxima. O garupa saca a arma e atira nove vezes contra o homem. Portanto, a dupla já está sendo procurada pela polícia militar. A motivação ainda está sendo mistério pelas autoridades policiais. E a gente vê também, né, que outros vídeos registrados por quem estava no local, funcionários desesperados, clientes bastante assustados. Pois bem, a gente vai entender um pouquinho mais desta ocorrência com a participação do sargento do Corpo de Bombeiros, o Júnior Ferreira. Vamos acompanhar. De imediato, deslocamos no local, pudemos constatar que a vítima estava inconsciente, caída sobre o solo. E pudemos também verificar várias perfurações nas regiões do tórax e lombar. De imediato, começamos o tratamento das lesões, oxigenoterapia, também no procedimento de RCP e encaminhamento da vítima à unidade para o procedimento médico de manhã sul. De acordo com informações apuradas no local lá, a vítima estava saindo do estabelecimento comercial, na área do estacionamento, e subitamente ela foi alvejada por arma de fogo, vindo a cair sobre o solo. Pois bem, Nico, a polícia militar continua trabalhando neste caso e a informação é o seguinte, que a vítima, o Cauã, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. E a moto utilizada pela dupla criminosa é clonada. Portanto, os autores estão sendo procurados e, claro, as investigações agora estão a cargo das autoridades policiais, Nico. É um inquérito, vai ser conduzido pela polícia civil, vamos aguardar o desdobramento disso, né, em cima de um aço, quer dizer, num espaço de supermercado, né, onde famílias vão, frequentam, né, para comprar as coisas, mantimentos, e de uma hora para outra você escuta aí essa quantidade de disparos, né. Eu fiquei com dúvida porque a gente disse ali que atiraram várias vezes no rapaz, né, quer dizer, mas foi uma execução, é um homicídio consumado, né, quer dizer, essa dupla é procurada por essa execução, né, É uma vontade muito grande de matar, né, que está nesse ato aí, desse tanto de disparo, né, feito num local extremamente público, né, e de grande fluxo de pessoas. Obrigado, viu, Miguel.